Vamo lá, começamos Sinto ser um filho da puta dessa porta ai Vamo lá, vamo lá Vamo ver Não vai sair não, não vai sair não Vou entrar nessa porra Vai lá, vai na minha frente O cara não morreu não Não morreu, não morreu Vamo ver, vamo ver Sempre tem filho da puta que fica travesti Vamo ver Vamo ver Ih, um viadinho aqui, toma Vamo lá E até agora nada Vamo ver, vamo ver Opa, opa Pega aqui, ali, toma Ih, carai, desgraça de flashbang Vamo deitar aqui no matinho Vamo ver Ih, chuva de flashbang Eu quero arrancar essa porra desse jogo Opa, um viadinho aqui Caralho Opa, ui, carai Eu não conseguia atirar no meio dos dois Puta e pariu Vai no meu frente Ui, carai Por trás, galera puta Opa, opa Carai Carai Quase que eu peguei aqui Mildo e miserável Ui, carai Garrei que no fur É pra ela mesmo É pra ela mesmo Vamo ver, vamo ver Toma, desgraçado Porra Estão mentindo as ideias Carai Que granada fria puta Toma, tomo Toma Ó, desgraçado, ela cagou uma granada e quase me matou A chuva de flashbang Vou ser quase Vamos ver Ih, que coisa linda Morre Morre em geral Porra, eles estão mentindo as ideias Vamo ver, vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Toma Maximal Ah, vamo ver Toma 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 Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Já, já saiu daqui Já, já matou Já, já matou Não tem mais paz Eita, não tem mais paz Toma Toma flashbang aí Vamo ver que é bom Toma Ih, carai Nem vi nessa porra Com aquela vermelha Vamo ver Toma flashbang Ih, errei Toma Eu tenho que ver a nave nessa merda Vamo lá Vamo lá Vamo lá Toma Toma viado Sabia que eu pegava ali por trás ali Sabia Eu tenho que usar um pouco inteligente Toma Carai Vou armar na hora errada Ou maldita mania que eu tenho Descarma na hora errada Vamo lá Vamo lá Conta a cabecinha Caralho Que mentira Vamo essa arma que ela é muito fraca também Tem que acertar uns 10 tiros pra ela morrer Porra Viado ali escudido ali Camper desgraçado Nem vi que eu ia apontar Vamo lá Vamo ver Vamo ver Vamo ver Carai Sempre vem um filho da puta por trás Ei Respalda tipo Porra No meio de dois É Respalda filho da puta nesse jogo Estraga desgraça Esse jogo sem respalda Graças E uma flashbang Vamo 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 Tem mais um Vamo 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 Toma Toma Caralho O que é que o cara tem aqui? Homem-Aranha? Toma. Tomou, viadinho. E o flashbang. Puto, bati o pariu. A porra daquela bomba chegou a uma paneira, não sei o nome da porra daquela bomba. Caralho. Vamos, vamos calmar aqui. Vamos lá. Cara, meu problema é que eu sempre perco o foco aí e tomo no cúmulo. E o chame é bom que eu cheguei aqui. Acabou esta porra. Se falaram, vamos ter que enviar o bravo, time. Olha isso aí, só para testar essa merda aqui. Olha, mas fiquei em primeiro ainda. 21 barraquinhos. Tá ruim, mas é bom. Tchau. Tchau. Tchau.